Olá, meus queridos graduandas e graduandos futuros. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula, para mais uma unidade. E hoje nós vamos falar sobre clichês. Mais propriamente, sobre os de conclusão. Vamos ver um pouquinho do que a gente não deve fazer e de quais conectivos nós devemos usar para a nossa conclusão. Certo? Vou ler para vocês um pequeno texto. No mundo em que vivemos, a falta de gentileza entre as pessoas está cada vez maior. Nos dias de hoje, as pessoas estão cada vez menos humanas e mais solitárias. E a falta de amor entre os seres humanos é enorme. As pessoas precisam se conscientizar de que vivemos em sociedade. Precisamos uns dos outros, senão ficaremos isolados no universo. É preciso pensar positivo e acreditar que um dia nos tornaremos pessoas melhores. Afinal de contas, a esperança é sempre a última que mora. Bem, nesse texto que acabamos de ler e ouvir, existe uma questão do senso comum. Aquela ideia de que as pessoas vão ser boas, de que as pessoas vão respeitar umas às outras e nós vamos viver felizes para sempre. Só que a realidade, nós já vimos que é bem diferente. Então, para que você vai colocar isso no seu texto? Você não tem outros argumentos? Você não tem outras ideias? Tem sim, porque você é aluno do PT. Então, você tem, você consegue desenvolver ideias sem precisar partir para um senso comum. Essa ideia de que pessoas, elas vão se amar, de que pessoas, se elas se conscientizarem, elas vão conseguir chegar ao ponto comum, que é o da paz e o da tranquilidade. E quando você coloca isso na sua redação, isso fica parecendo que, na verdade, você não tem bagagem, que você não tem conhecimento e que você está indo na ideia dos outros. É tipo, Maria vai com as outras. E você, aluno do PT, não é o Maria vai com as outras. Certo? Então, vamos verificar outras questões que também devem ser evitadas. Como, por exemplo, essa questão de que todo baiano é preguiçoso. De colocar que é um senso comum que o baiano é preguiçoso. Vê se a gente é preguiçoso. Vocês estão aqui, estudando, vocês estão tendo aula no Google Meet, vocês estão tendo aulas, vocês estão tendo oficinas. Então, isso já prova que isso não é um senso comum. É a mesma coisa de dizer que todos os paulistas, né, são trabalhadores. Que os coreanos todos se parecem. Tudo isso são ideias de senso comum da sociedade. Então, você não deve colocar isso dentro do seu texto. Porque, por exemplo, isso aí você vai acabar gerando até mesmo um preconceito na sua redação. Desrespeitando um dos elementos da proposta de intervenção, né? Que é você não ferir os direitos humanos. Ok? Outra questão também. Certas expressões. Como no texto que eu li. A esperança é a última que morre. Ultimamente. Hoje em dia. Nos dias de hoje. No mundo globalizado. Então, nós vamos evitar os clichês. As frases prontas. E essas expressões. Além das giras, jargões, ditados populares que vocês já sabem. E como eu devo então, pró, começar o meu texto? Eu devo começar o meu texto pelos conectivos. Se eu não começar por um conectivo. Eu posso também começar por uma oração cozinada conclusiva. Não tem problema. Ou uma outra expressão que traga a ideia de conclusão. Como nos exemplos agora. Em virtude dos fatos mencionados, por isso tudo, levando-se em consideração esses aspectos, dessa forma, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, levando-se em conta o que foi observado, em virtude do que foi mencionado, por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos analisados. Então, você tem várias maneiras e sugestões de você começar a sua conclusão, né? O seu parágrafo conclusivo. Então, não precisa usar nenhum clichê. Deixa o clichê de lado. Deixa o clichê para aquela conversinha do WhatsApp que a gente manda, Oi, boa noite. A pessoa responde, Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo. E com você? Tudo sim. Pronto. A conversa morre aí. Hoje em dia está sendo tão repetitivo que já está virando um clichê. Esse Oi, tudo bem? Sim. E com você? Então, nada de fazer isso na sua redação. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Já achei o meu conectivo. Já achei o conectivo que eu vou utilizar. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar continuidade ao meu texto. Eu vou dar uma retomada à minha tese e vou trazer a minha proposta de intervenção. Mas aqui a gente vai focar só nos conectivos. Então, vamos ver agora alguns pedaços, alguns trechos de parágrafos conclusivos. Quero salientar vocês aqui que estão misturados. Então, vão ter parágrafos que estão começando com o termo, com o conectivo e outros que não. Tá certo? Então, vamos conferir. Uma forma eficaz seria apresentar os mais variados tipos de funções existentes no mercado de trabalho para aqueles que já estão no segundo grado fundamental ou no ensino médio. Percebam que aí ele começa o parágrafo conclusivo dele sem um conectivo. Ele está trazendo uma ideia, uma solução para os problemas que foram apresentados anteriormente. Então, ele poderia colocar, portanto, uma forma eficaz seria apresentar e continuar o seu texto. Outro exemplo. Logo, para evitar maiores danos à liberdade de fala dos brasileiros, medidas precisam ser tomadas. Percebam, aí ele começa com o conectivo logo, que dá essa ideia de conclusão. Ele retoma o que ele disse e fala ainda que medidas precisam ser tomadas. Logo em seguida, ele já traz o agente e a possível medida que deve ser tomada. Próximo exemplo. Baseado no pensamento de Martin Luther King Jr., que profere que a injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em qualquer lugar. O Estado tem por obrigação recorrer. Percebam que aí ela traz um pensamento, provavelmente do que ela vem falando acima, traz o seu agente, vai sugerir qual é a ação que esse agente deveria tomar, porém, ela não introduz um conectivo ou uma frase, ela poderia colocar aí, levando em consideração o que foi dito, baseando-se no pensamento de Martin Luther King Jr. e aí dizer o que o Estado deveria fazer. Mais um. Sendo assim, autistas devem ser reconhecidos em suas capacidades e amplamente incluídos no processo de escolarização. Nesse sentido, cabe às organizações não governamentais e continua o texto. Então, percebam que na maioria dos textos você traz o seu conectivo, retoma o que foi dito e já traz a sua proposta de intervenção. Mais um. Considerando os argumentos supracitados. Muito cuidado quando vocês usam o termo supracitados, porque eu já corrigi uma redação que a pessoa dizia supracitado e, na verdade, ela não disse nada acima. Então, supracitado é o que já foi dito anteriormente. Então, aí está correto. Percebam que ela não traz um conectivo, mas ela traz uma frase, uma oração, que dá essa ideia de conclusão. Então, considerando os argumentos supracitados, é preciso intervir sobre essa questão. Desse modo, o Ministério da Saúde deve mobilizar a população. Outro exemplo. É preciso intervir, portanto. O portanto pode ser utilizado, gente. Não tem nenhum problema, apesar de ser muito utilizado. Mas ele é um conectivo de conclusão e ele pode ser, sim, usado no seu texto. Você pode utilizar ele lá ou no início ou aí no exemplo. É preciso intervir, portanto, sobre os fatores que dificultam a mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras. Mais um também que vocês podem usar é o DSTART, tá? Então, DSTART urge agir para dirimir a problemática em questão. Nesse contexto, é preciso que as prefeituras municipais invistam em. Espero que vocês percebam que A é como se fosse uma fórmula. É como se fosse um esqueminha. Eu coloco o meu conectivo, eu retomo a minha tese, e eu já vou trazendo o meu problema ou a minha proposta de intervenção. E, geralmente, eu já começo a minha proposta de intervenção ou com a minha ação ou com o meu agente. É melhor que eu comece com o meu agente e já digo o que esse agente vai fazer, tá? Último. Sendo assim, é necessário atuar sobre as causas da grave desigualdade econômica e social no Brasil. Para isso, é preciso que o Estado... Fim. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Olhe os materiais complementares. Sucesso e bons estudos. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.